Pessoal, estava no vídeo aí, entrou um programa aqui no meu celular e interrompeu a filmagem. Então, com a renovação do cascalho, depois que as chuvas passarem, tudo passarem, a gente volta à atividade do garimpo. Assim que eu melhorar totalmente também, aí a gente vai estar, eu tenho que primeiro melhorar a minha saúde para voltar aos garimpos. E também tem que esperar os rios esvaziar, porque a gente sabe que com os rios cheios, o cascalho se renova, porque vai com menos barranco, tudo que tem no barranco vai caindo no rio. E mais para frente, se Deus quiser, e assim Ele permitir, eu melhorando a minha saúde, eu vou estar voltando os garimpos aí para vocês. Enquanto isso, vocês assistem os vídeos que a gente anda postando aí para vocês, para vocês terem o conhecimento de pedras, para vocês saberem identificar as pedras de vocês. Então, é muito importante vocês estarem assistindo os vídeos. É importante também vocês colaborarem com o canal, não pular os anúncios dos vídeos, que é em cima dos anúncios que nós recebemos uns miseráveis trocos que o YouTube paga. Então, peço a todos vocês a colaboração, que não pule os anúncios. Continua assistindo os vídeos. Esses vídeos que eu tenho postado, é para que vocês possam conhecer as pedras, até pedras de outros países que vocês não conhecem, e que pode ser achada aqui também no Brasil. Então, é muito importante vocês prestar atenção em cada pedra, em cada nome, porque de repente, muita gente me manda mensagem, fotos de pedra, porque não sabe identificar. Gente, eu estou postando vídeo de pedras, com os nomes das pedras, de todo jeito, para que vocês possam assistir e identificar as pedras de vocês na casa de vocês. Então, um grande beijo para a Tamiris, eu tenho muito que agradecer a Tamiris, tem que dar muita força. Um grande beijo aí para a Ocione, para a Ellen, para a Lívia, Marcela Antônio Cano, Marcela Araújo, Paula Sá, todos os seguidores do canal André Pedras Preciosa. E eu peço a colaboração de vocês, que não pule os anúncios, veja os vídeos com amor e carinho, assim vocês vão estar me ajudando. E eu, mesmo operada, estou aqui, não podia estar nem em pé agora, nem fazendo isso, mas é porque eu tive que sair para comprar o material escolar da Camila, porque o Marco não tem paciência, eu não tive escolha. Então, eu só estou permanecendo deitada, de barrigo para cima, numa posição só, não posso sair para nada, não posso fazer nada. Então, fica aí o alerta das cheias, o Estado de Minas está em alerta, 500 e tantas cidades do Estado de Minas estão alertas para essa semana, esse final de semana com muita chuva. Como eu disse, está tudo nublado, e vai chover muito mais, e a comporta vai continuar aberta. Outras cidadezinhas, como para frente aí, já está inundando as cidades. Então, todos os ribeirinhos atentos aí, porque vai encher mais. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, muito comentário, e dá uma força aí para o canal. E assim que eu melhorar, e os rios esvaziar, minha saúde estiver bem, a gente volta à atividade do garimpo, com certeza, porque eu não vou perder, depois desse mundaréu d'água, os cascalhos renovados do rio, sem mexer, que eu não vou aguentar. Então, é isso aí, galera. Fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês, amo vocês, tamo junto sempre, e continua me dando essa força aí que eu preciso. Beleza, galera? Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!